Calma! Filosafio? Vem! A câmera aqui, ó! É Filosafio? Vem! Vem! Que dói! Pode ir! Bom, meu nome é Arthur, eu estou aqui na Feira do Rio do Estudante do Minas Shop. Sou estudante de Jornalismo do UNBH, na unidade do Antônio Carlos. Bom, acho que é uma oportunidade muito boa você poder ter a chance de poder visualizar quando outras faculdades, outras universidades tratam o que você vai acabar escolhendo. Por causa do jornalismo, eu acho que assim, a partir do momento que você tem a visão de outras universidades, tem a visão da UNI, principalmente quem já está lá, pode parecer que eu acho que foi a melhor escolha, quando eu escolhi algum PH para o jornalismo. E tá muito bacana demais.